Bom, então, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora do TIT, no dia 5 de novembro de 2020. Começo a sessão verificando o coro de presença. Já vi que estão presentes, além de mim, o doutor Flávio Nascendem, doutor Flávio Mitzvich e doutor Walter, além da doutora Cristiane, da representação fiscal, que hoje faz sessão com a gente. Aguardo a confirmação formal de presença no sistema. Ressalto que essa sessão está sendo gravada e estará disponível há 5 dias na página do YouTube do Tribunal. Todos confirmaram presença. Eu dou início formal à sessão. Vamos seguir pela ordem da pauta, dando preferência aos processos que têm pedido sustentação oral. Hoje nós temos dois registros de sustentação oral. A doutora Bianca, pelo contribuinte Poliimport Comércio e Exportação Limitada, e doutor Ricardo, pela contribuinte Propagandas em Plástico Super Display. Então, indo pela ordem da pauta, vamos para o caso 1416934, autuado Poliimport Comércio e Exportação Limitada. É um pedido de identificação de julgado do doutor Flávio Mitzvich. A quem eu passo a palavra para a leitura do relatório, o posteiro de sustentação oral. Jailson, por favor, se for possível eu colocar no mudo, porque está dando o eco aí. Obrigado, então, doutor Flávio Mitzvich. A palavra está com o senhor. Está no mudo, Flávio? Está no mudo, Flávio? Bom, bom dia. Recurso em nome de Poliimport. O AIM inaugural é composto por cinco itens infracionais referente ao crédito devido de imposto, sendo dois os núcleos infracionais. primeiro em operações de transferências para comercialização, CFAP 1152, itens 1 e 3, e 2152, o item 5, sem apresentar a documentação de suporte ao crédito, notas fiscais modelo 1, e em devolução de vendas de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, CFAP 202, item 3 e CFAP 2202, item 4. Também se apresentar a documentação. A autorda interpôs defesa e, ao analisá-la, o jogador manteve a íntegra do AIM. A autorda apresentou o apelo ordinário, em breve síntese, alegando nulidade da decisão recorrida, pedindo cancelamento de trabalho fiscal, com reforma da decisão singular. A representação fiscal converteu o feito em diligência, e, posteriormente, apresentou contra-razões ao apelo, com a manifestação que eu transcrevi abaixo alguns trechos. O apelo foi julgado na carta à câmera julgadora, atuando como relator do doutor Marcelo Alves, sendo conhecido e parcialmente provido o apelo ordinário. Faça atenção da Fazenda, faça atenção, a Fazenda apresentou recurso especial, e a autorda também apresentou recurso especial. E pedido de retificação de julgado. A retificação de julgado foi admitida pelo presidente, e o apelo especial teve processamento sobre o Estado. Em seu PRJ, a TRF apresenta, afirma que tem erro de fato na decisão retificada, consiste na omissão quanto ao argumento acerca da atualização da base de cálculo das multas combinadas. O feito foi distribuído ao doutor Faisal ou Yunis Jr. como recurso ordinário. Após o término de mandato de juiz nesse tribunal, referente ao bieno 18 e 19, foi redistribuído a minha relatoria. É esse o breve relato aí. Obrigado, doutor Flávio. Doutora Bianca, bom dia. A palavra está com a senhora. Bom dia. Na verdade, eu vou só acompanhar o julgamento desse caso da retificação de julgado, e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Ok, muito obrigado. Doutor Flávio, por favor, pode prosseguir com o voto. Tá. Autor é contribuído do imposto, possui CNAE 4713 de lojas de variedades, exceto loja de departamento ou magazine. Ao formular o PRJ, a fazenda aduzca a questão da base de cálculo da multa não foi enfrentada. O PRJ é inscrito à via processual, apta a corrigir erros de fato no julgado, proferidos pelo órgão de julgamento do potencioso administrativo tributário. O STJ, ele já trouxe retratada às vezes a definição de erro de fato, e transcreveu um julgado abaixo. A questão posta, ela não revela erro de fato, mas sim comissão de julgado, que pode levar a eventual anulação da decisão retificada. É não sendo possível esta camada de julgador anular suas decisões pela via processual pretendida. O pedido não será conhecido. Cumpro observar que mesmo que o pedido fosse conhecido, a questão da atualização dos créditos fiscais para aplicação das multas foi tratada no julgado conforme transito abaixo. Então, eu não conheço, mas mesmo que conhecesse, a questão foi tratada aqui no julgado e não queria entender essa omissão. Por todo esse posto, eu não conheço o pedido de retificação de julgado. É isso. Obrigado, doutor Flávio, pela leitura do voto. Eu abro a palavra para os demais integrantes da Câmara e para a doutora da representação fiscal se quiserem se manifestar. Doutor Flávio, já adianto só que a numeração dos parágrafos do voto está errada. É, eu vou... Queria corrigir? Vou colocar agora que eu vou corrigir agora. Obrigado. Nada, então, abro a palavra aos demais integrantes e para a doutora da representação fiscal se quiserem se manifestar. Eu gostaria de fazer uma observaçãozinha só para o doutor Flávio Mitsuich. No voto que está disponível para mim, está escrito assim, em uma das partes está escrito como se fosse o recurso como se fosse da fazenda. Está escrito assim... É, eu pedi de retificação de julgado. A representação fiscal afirma que o erro de fato. Só para dar uma corrigidinha. Tá bom, obrigado. Nesta parte, tá bom? Obrigado. Nada. Mano, é só esclarecer, na realidade, o pedido de retificação de julgado é do contribuinte. Isso, é do contribuinte, mas no voto está... Em um dos parágrafos está escrito que a fazenda há duas no período de retificação de julgado. Com certeza. É o item 2 ali, o segundo parágrafo está aqui para que eu repeti de retificação da fazenda. Tá. Isso. Eu coloquei na emenda correta e eu me confundi aqui na redação. Peraí, só em um dos parágrafos só. Vamos esperar, então, a alteração do doutor Flávio. Já adianto que acompanhe o voto dele. Essa Câmara tem entendimento inconsolidável que o pedido de retificação de julgado é só para a questão de erros de fato mesmo e não se presta para o fim pretendido. Então, acompanhe o doutor Flávio. Também acompanhe o doutor Flávio. Também acompanhe o relator, presidente. Doutor Flávio, está sendo possível editar o voto ou eu preciso autorizar aqui? Acho que agora foi. Está no mudo. Desculpa, eu já coloquei o voto lá. Ele está disponível. Perfeito. com ações realizadas. Bom, então, sendo assim, eu encerro o debate e verifico o quórum para votação. Quórum verificado, inicio a votação. todos votaram, então eu encerro a votação. Doutora Bianca, o voto do relator doutor Flávio Mitsui, foi acompanhado a unanimidade no sentido de não conhecer o pedido de edificação do julgado. Está ótimo. Obrigada, bom dia a todos. Agradeço, bom dia. Então, dessa forma, eu encerro o julgamento do caso do importe comércio e exportação limitada. Próximo processo da pauta com o pedido de sustentação oral é o caso do autuado Propagandas em Plástico Super Display Limitada, um recurso de ofício de minha relatoria, pedido de sustentação do doutor Ricardo. Eu vou partir para a leitura do relatório, depois a gente parte para a sustentação oral. Então, são duas acusações de infrações, uma primeira é a infração relativa ao pagamento do imposto, emitiu nos períodos de janeiro a dezembro de 2010 e janeiro a dezembro de 2011 as notas as caixas eletrônicas relacionadas no demonstrativo anexo 1 de folha 6 a 16, referente a operações de saída de mercadorias tributadas, considerando-as como se fossem atributadas, deixando de pagar o semestre no montante tal. Segundo a acusação, em infrações relativas à apresentação de informação econômica fiscal e a guia de recolhimentos do imposto, elaborou e entregou nas datas indicadas no demonstrativo de folha 6 a 8, cinco guias de informação e apuração do CMS, guias, indicação incorreta das informações econômicas fiscais de referências 1, 9, 10, 11 e 12 de 2011. Contribuinte empígrafe está submetido no regime periódico de apuração conforme se propõem os documentos juntados. foi proferida a decisão de primeira instância, julgando-a improcedente com a cela da cobrança, razão pela qual foi interposto de recuso de ofício. Já houve o julgamento pela Câmara Julgadora, mas houve um problema na, eu imagino, no lançamento do voto, que era um voto referente a outro caso, razão pela qual foi anulada pela Câmara Superior, razão pela qual voltou para a nossa Câmara julgando-a coisa de ofício. Então, esse é o relatório, passo a palavra ao doutor Ricardo para a sustentação oral. Bom dia, doutor Paulo, bom dia a todos presentes. Na verdade, esse julgamento, ele foi interrompido no dia 8 de outubro e eu já havia feito a sustentação naquela data. não sei se é possível essa nova arguição minha, mas é só para relembrar o caso, os produtos objetos desse auto-infração, ele, se acelera uma, se é uma tributação do ISS ou do ICMS, com base não só na lei complementar 116 federal, 116 de 2013, mas também aportaria a CAC 54-81. Porque todas essas operações que estão nesse auto-infração, os destinatários são efetivos destinatários finais, são emprésticos personalizados, com indicação da altura de encomenda, que não acompanham em momento algum as próximas etapas dos clientes, do consumidor recorrente, desculpa, do contribuinte recorrente propagando em prática super display. Então, o objeto desse nosso recurso é a aplicabilidade da época dessa portaria CAC, e que no momento desse auto de infração, a própria fazenda do estado de São Paulo sequer tinha uma definição se essa determinada atividade é sujeita ao ISS e ao ICMS. Eu trouxe a título de memoriais nos autos uma série de respostas e consultas até 2016, ou seja, posterior até a laboratura desse auto de infração, em que a fazenda do estado de São Paulo reconhecia que essa atividade especificamente estava sujeita à incidência do imposto municipal e não do ICMS. E para fechar essa explanação, tanto é certo que essa operação de industrialização por encomenda que o contribuinte recorrido faz, houve a edição de uma lei complementar federal complementando a 116, que é a 157 de 2016, que ela diz que o ICMS só vai incidir nessas operações de impressão gráfica quando eles forem destinados a uma posterior operação ou de comercialização ou industrialização, que não é o caso. Esses produtos eles vão como destinatário final aos clientes do contribuinte. Então, por esse motivo é que a contribuinte pugna, que é essa quarta câmara aqui, ela mantenha o julgamento de primeira instância com a insubsistência do auto de infração. Obrigado, doutor Ricardo. De fato, é um retorno de julgamento, naquela oportunidade o processo tinha sido pautado para o problema de sistema aqui, então nós estamos tirando de pauta, retornamos hoje, então o senhor fique à vontade para a assentação oral é totalmente logo possível agora. Mas, acho que o senhor já foi suficiente, eu posso partir para a leitura do voto? Por favor. E, posteriormente, a gente pode voltar para a discussão. então eu passo a leitura do voto, a partir do item 9, o voto já está lançado e disponível para os demais integrantes. O contribuinte é acusado de falta de pagamento de CNS por emitir notas fiscais de operações de saída de mercadeiras tributáveis, considerando-as como se fossem não tributadas e entregar dias com informações econômicas fiscais incorretas, pois não considerou as operações assim. Passo inicialmente a análise da decisão de primeira instância aqui recorrida. Embora entenda que não utilize uma linguagem de fácil compreensão, uma leitura apurada entender o racional utilizado pelo ministro jogador de violência dessa administrativa e a ausência de contradição na exposição de seus argumentos, afastando desde já a ocorrência de eventual nulidade. Vale dizer, com relação ao item 1.1, a firma decisão recorrida é que, apesar do título da infração ser infrações relativas ao pagamento do imposto, sua descrição emitiu nos períodos de janeiro a dezembro de 2010 e janeiro a dezembro de 2009 as notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo da anexo de folha 6 a 16 referente a operações e saídas de mercadorias tributadas considerando-se como não tributadas, fecha aspas, denota uma infração relativa a documentos fiscais, que tem tratamento diverso pela legislação com características e aplicação de penalidades diversas. Para confirmar seu raciocínio, parte para a disposição do mérito da incidência do semestre nas operações aqui envolvidas, para concluir que, de fato, haveria referência de incidência e, consequentemente, a infração seria relativa ao pagamento do imposto, não relativa a documentos fiscais, como descrito no AIM. E, com relação ao item 2.2, em que, pese o EFR ter indicado infrações relativas à apresentação de informação econômica fiscal e à guia de recolhimento do imposto, o relato e as provas existentes nos autos evidenciariam a prática de infração relativa a crédito indevido pela vantagem subtraída entre débitos e créditos declaradas nas dias em comparação aos que foram apurados no HICENS, o que iriam além da importação fiscal e que também teria tratamento diverso pela legislação aplicada. Logo, não há de se falar em contradição anulidade da decisão acolhida. Pelo contrário, entendendo que tais apontamentos realmente ocorrem no presente caso, o imposto se soma acolharia o presente AIM e ensegaria seu cancelamento, desde que a dissonância entre a descrição da acusação, os dispositivos legais supostamente infringidos, a penalidade aplicada e as provas carreadas dos autos. Tanto é assim, conforme é possível verificar todas as decisões preferidas nos autos do AIM 4078-726, foram imputados ao mesmo contribuinte em relação a declarações idênticas, mas de períodos posteriores ao do presente AIM, exatamente as infrações como descritas pelo julgador na decisão recorrida, de forma diversa realizada na laboratura do presente AIM. Independente disso, e caso for voto vencido na questão assim enfrentada, entendo que no mérito o presente AIM também não deve prevalecer, se não vejamos. Conforme exposto o contribuinte acusado pela falta de pagamento de CMS em razão de emitir notas discais de operações de saídas de mercado restributadas, considerando-se como se fossem não tributadas, tendo por objetos operações de, abre aspas, impressos para propaganda com as indicações do autor da encomenda, sendo banners, cantoneiras, displays, dentre outros objetos publicitários que são expostos juntamente com os produtos de encomenda antes da recorrida, mas que não acompanham o produto em momento algum da cadeia econômica subsequente, ou seja, sendo este um efetivo destinatário final. O contribuinte pontua aqui, aspas também, os serviços de composição gráfica compõem as fases e etapas do trabalho gráfico, incluídas composições de textos, figuras, ou imagens, além de sua impressão através de máquinas manuais, mecânicas, elétricas ou eletrônicas, sendo efetivamente as atividades desenvolvidas pela recorrida. As folhas 231, 241, constam as fósseis de alguns dos produtos objetos das operações atacadas no presente ainda. Analisando todos esses elementos e os demais presentes nos autos, pode-se constatar que são produtos totalmente personalizados, feitos sob medida e com especificações requeridas pelos encomendantes para promover seus produtos em seus estabelecimentos ou de terceiros. Ademais, pode-se afirmar que tais encomendantes são consumidores finais de tais produtos. Não há qualquer prova nesses autos de revenda de tais impressos. E nem teria muito sentido ser diferente, tendo em visto o alto grau de personalização praticado nos mesmos. Por tudo isso, ao meu sentir, estamos claramente diante de uma prestação de serviços conforme a esse mês de materiais, atividade sujeita ao ISS, tendo inclusive clara a previsão na lista de serviços da Lei Complementar 116 de 2003. Aí eu transcrevo o item 13.05, que inclusive é o item comentado pela Lei de 2016, mencionado na sustentação oral. Vou ler, que é bem esclarecedor. Composição gráfica, inclusive confecções de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização e industrialização, ainda que incorporadas, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, mais como bulas, rótulas, etiquetas, caixas, cartuchos, material, manuais elétricos, quando ficarão sujeitos ao ICMS. Em outras palavras, pelas características acima mencionadas, entendo que os produtos objetivos das operações do presente AIM não se enquadram no conceito de mercadoria, aquele entendido como os destinados à mercância. Eles teriam condão que possibilitar a incidência do ICMS nos termos do arquétipo constitucional estabelecido pelo inciso 2 do artigo 55 da Constituição Federal, bem como por não se encontrar entre as hipóteses de incidência desse imposto previsto no artigo 2º da Lei Complementar 8796. Também, por tais motivos, o Conselho Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado nesse sentido, sumulado 156 da STJ. A apresentação do serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimentos e mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Ou seja, o fato de serem acompanhados de suporte plásticos, apílios ou outros produtos que possibilitem sua apresentação não modifica tal entendimento, pois o preponderante nessas operações é a obrigação de fazer, ou seja, a elaboração do produto nos exatos termos solicitados pelo encomendante para o fim específico por ele definido e sem atividade mercantil posterior, sua impressão e demais fases da prestação de serviços, o que gera incidência do ISS e não do ICMS. assim, por todo mencionado, volto pelo cancelamento do item 1.1 do presente ainda. Com tal entendimento, o item 2.2 também, consequentemente, cai por terra, mas que não havendo incidência do ICMS nas operações em comendo, não há o que se falar em informações econômicas fiscais incorretas nas dias entregues, pois de fato tais operações não deveriam ali constar. Ante o exposto, conheço o recurso e nego o provimento, mantendo a decisão recorrida no sentido do cancelamento do presente ainda. é como voto, abro a palavra aos demais integrantes da Câmara. Eu já adianto que eu não entrei na celeuma das soluções de consulta que são posteriores às operações, nem na portaria Cátia, porque eu entendo que o entendimento sublado pela STJ já coloca uma pá de caldo no assunto, então é por isso que eu nem entro no mérito dessas questões administrativas. Então, passo a palavra aos demais integrantes da Câmara e adoto a representação fiscal, se assim desejar. Presidente, eu estou de acordo com a fundamentação, as conclusões que foram tratadas aqui no seu voto e também eu acompanho por causa disso. Já tive a oportunidade de participar de julgamento em outras sessões, né, que envolvia a empresa. também cheguei à mesma conclusão que tais produtos eles são personalizados e destinados aos seus consumidores finais. Nós temos que ver, ter bem em mente que esse tipo de publicidade é aquilo que nós vemos comumente nos botecos por aí, né, algum tipo de publicidade, gôndolas, mercados, essas coisas aí, o boteco com as suas ressalvas, mas no geral a gente vê esse tipo de publicidade, são materiais plásticos que indicam os produtos que realmente serão comercializados, né, ou o nome da marca ou alguma coisa assim. Então, não é a típica embalagem plástica com o logo da empresa, né, ele não vai ser embalado em nenhum tipo de produto e eu acho que foi muito bem colocado pelo advogado, também nos autos isso está muito claro, né, a fazenda não apresenta uma conta-prova no sentido da comercialização daquilo e, salvo engano, acho que lei complementar 147 ou 145, 147, né, ela altera esse dispositivo e deixa mais claro na lei complementar 116 e aí a gente coloca fim mesmo essa celeuma, a redação ficou muito clara, se não é objeto de comercialização, não há que discutir, então, como é material promocional, eu acompanho totalmente o voto do relator. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Walter, apenas esclarecendo, realmente tem mais um processo desse contribuinte que está na Câmara Superior, aguardando distribuição de recurso especial, mas sobre esse mesmo assunto tem diversos outros casos no tribunal e alguns vão tomar a mesma conclusão que o meu, enfim, é realmente uma questão de tese que comporta discussão e entendimento dos dois lados. Pois não, doutora Cristiane. Eu gostaria de fazer algumas observações, assim, inicialmente o seu voto, ele trata de duas questões, né, não vou dizer preliminarmente, mas o senhor abordou a questão das descrições da infração conforme, de acordo com o que havia feito a decisão singular e a representação fiscal, no parecer de um recurso de ofício, aborda tão somente essas questões de que não haveria nenhum problema com a descrição das infrações, até com relação ao item 1 haveria somente uma inversão da oração que ele inicia dizendo que emitiu notas fiscais consignando como se fossem operações tributadas como não tributadas e depois ele prossegue dizendo que houve a falta de pagamento do imposto. Com relação ao item 2 também não haveria nenhum prejuízo com relação à descrição da infração porque ele, na realidade, ele fez estorno de crédito, na realidade, o fiscal autuou por informações equivocadas nas dias porque ele fez estornos de crédito, uma vez que ele entende que as operações são não tributadas, ele tinha feito inicialmente o crédito dessa mercadoria e depois ele fez os estornos de crédito, não seria crédito indevido. Então, e aí, prosseguindo, o senhor, no seu voto superadas essas questões aí das descrições da infração entra no mérito e a representação fiscal não se manifestou num parecer de acus de ofício com relação ao mérito. Então, eu gostaria de pedir vista dos autos para colocar essas duas questões, na realidade, reforçar essa ausência de prejuízo com relação às descrições das infrações e com relação ao mérito também reforçar o entendimento da fazenda. Perfeito, doutora Cristiane, pode solicitar a vista que eu vou conceder. Eu já esclareço que o meu entendimento e eu acho que é grande em maioria desse tribunal é que, havendo decisão contrária à fazenda pública, toda a matéria é devolvida para a Câmara, o parecer é apenas indicativo das alegações, mas que... Sim, não, o seu voto está perfeito, é que, na realidade, como o nosso parecer, eu vi, eu fiquei no recurso de ofício que o nosso parecer só abordou a descrição das infrações, eu entendo pertinente nesse momento eu retirar o processo em vista, mas eu entendo que o seu voto está perfeito, não tem nenhuma anuidade, eu entendo que devolve toda a matéria e eu entendo até que a representação poderia, no recurso de ofício, no próprio parecer de recurso de ofício, ter se posicionado e ter reafirmado as infrações e ter se posicionado com relação ao mérito também. Perfeito, é... Isso, eu entendo que nesse momento eu pedi que eu volto com relação ao mérito, então eu entendo que no recurso de ofício, nas câmaras ordinárias, é o último momento que nós temos de nos manifestar com relação a provas, inclusive, que isso não vai ser discutido, eu entendo que, na realidade, também é muito mérito, mas como o seu voto adentra no fato de que o fisco em nenhum momento comprovou a comercialização, eu preciso olhar melhor os autos, olhar melhor todas as provas, por isso eu solicitei listas, tudo bem? Perfeito, sem problemas, pode solicitar que será concedida, eu só sou obrigado aqui a fazer um alerta a todos, conseguiram resolver o problema, então a sessão está sendo transmitida ao vivo também, então por obrigação legal a gente tem que avisar todos os presentes, depois vai estar disponível a sessão completa no YouTube. alguns dos doutores Flávio se querem se manifestar, posso seguir com a concessão de pedido de vista para a doutora Cristiane? Então, fala primeiro, Flávio. Então, eu até ia pedir uma preferência justamente para colocar um posicionamento diverso em relação à anulidade do AIM pela descrição da infração, estava até escrevendo aqui, mas como a doutora já está pedindo vista, então quando retornar a gente prossegue. Então, lendo a lei complementar o posicionamento do STJ e o voto, eu já manifestei no passado posição diversa, mas agora eu tendo acompanhar o doutor Paulo, porque sabe o que está escrito na lei complementar e na posição do STJ? se eu comprar uma plaquinha com uma mãozinha dando tchau para pendurar no meu pescoço, ele é um impresso personalizado, não existe CMS. Se eu fizer a mesma coisa para colar num produto que eu vendo, ele é mercadoria e incide o CMS. Se a legislação e o STJ está assim, então, hoje, eu tendo se fosse votar hoje, eu tendo acompanhar o doutor Paulo, só isso. Perfeito, obrigado, doutor Flávio. Bom, todas as posições externadas, eu vou conceder vista à doutora Cristiane e, dessa forma, eu vou encerrar o julgamento do processo de propagandas em plástico superlícito, saindo em vistas para a doutora representação fiscal. Obrigado, doutor Ricardo, e é assim que nós encerramos os julgamentos de hoje. Muito obrigado a todos, um bom dia. Bom dia. Então, eu encerro o julgamento do propagandas em plástico superdispírito. É só uma questão, Flávio, ainda desse caso, em momento algum, eu falei da nulidade do AIM, a gente julgou o mérito mesmo, procedência e procedência em razão, apesar que, no fim, o resultado prático é o mesmo. Então, vamos para o próximo processo da pauta, acabaram os pedidos de sustentação oral. O próximo processo é o Micropartes, peças injetadas e limitadas, é um recurso ordinário de relatoria do doutor Walter, que está com pedido de vista para o doutor Flávio Nascimento. Então, eu passo a palavra para o doutor Walter para fazer um breve resumo do caso e de seu voto. para, posteriormente, a gente partir para o voto vista. Por favor, doutor Walter, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. Bom, vou fazer um resumo de uma forma geral. O que está sendo julgado aqui é somente os itens 1, 2 e 3. Itens 1 e 2 têm relação com documentos fiscais que foram cancelados de forma equivocada e o fisco está exigindo a cobrança de imposto, multa. No item 3, a situação é um pouco diferente, tem relação com a suposta, o suposto não diferimento das operações e esse suposto não diferimento decorre de uma situação em que ele destaca, na verdade ele informa na nota fiscal o nome da peça, mas não leva a tributação. Nas alegações na defesa e também no recurso, o contribuinte o que ele afirma? Ele afirma que se trata de operações que foram aplicadas apenas prestação de serviços de mão de obra. E com base nisso, daí o que eu fiz a análise? Com relação ao item 1 e 2, eu acatei o cancelamento do documento mesmo, sem ser na forma regulamentar, adotando a questão da declaração do destinatário, dizendo que não se apropriou do crédito, assim como diz o artigo 66 do CTN também, para fins de recuperação de alguma coisa, mas aqui é cancelamento. Então, eu considerei as notas parcialmente itens 1 e 2 com relação às notas fiscais com a declaração nos autos. Pelação ao item 3, eu fui pela insubsistência dos autos, porque existe ali uma confusão para os dois lados. O fisco alega que aquilo foi aplicação de insumos e, por sua vez, o contribuinte diz que foi a mão de obra. Como é muito difícil, não há provas produzidas, não digo mais pelo lado do fisco que está acusando, então eu parti para um raciocínio que o auto é insubsistente neste ponto e considerei que a alegação de mão de obra ela seria suficiente para afastar essa acusação do item 3 por insubsistência. Foi assim que eu votei e o doutor Flávio pediu vistas para apresentar as suas considerações agora. Obrigado, doutor Walter. Doutor Flávio, por favor, falar de toxina. Eu estou acabando de colocar no sistema o voto vista e eu vou ler o voto porque eu acho que ele, inclusive, é mais claro do que eu expliquei o seu... Entrando, mudou aí, Flávio. Oi. Eu estou acabando de colocar no sistema o voto vista e eu vou ler o voto porque eu acho que ele é mais claro se eu explicar. Está perfeito o relatório e a explicação do doutor Volta. Perfeito. do doutor Volta. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Voto vista, itens 1 e 3. Em relação aos itens 1 e 3, ouso discordar do nobre relator, desde que as citadas notas fiscais, inclusive aquelas para as quais houve declaração dos destinatários que não as escriturou tomando crédito, não houve cancelamento perante a Secretaria da Receita Federal do Estado de São Paulo, tendo como autorizadas até o presente movimento. Em relação às alegações da recorrente que houve apenas infração regulamentar, não sendo devido o tributo, vez que a seu ver não ocorreu o fato gerador, tal alegação não prospera, vez que nos próximos cinco anos, todas essas notas, inclusive aquelas em que consta a declaração dos destinatários que não houve escrituração no crédito, até pelo momento, podem ser apresentadas em prejuízo do Estado e da sociedade. As obrigações acessórias, inclusive os procedimentos de cancelamento de notas fiscais, têm a finalidade de evitar a invasão fiscal, não se podendo dispensar o pagamento do tributo com base na simples declaração dos destinatários que não aproveitaram o crédito e não escrituraram as notas fiscais. Há procedimento no RICMIS 2000 para o cancelamento das notas fiscais indevidamente emitidas, que devem ser seguidas pelo contribuinte. Também não se pode reduzir ou relevar várias multas nos termos do artigo 527-A do RICMIS, vez que as infrações em tela implicam falta de pagamento de imposto. E tem dois. Compulsando as provas trazidas aos autos, verifico-se que para a maioria das notas fiscais apostadas pela fiscalização aos autos, não há indicação da nota de remessa que se demonstra que houve remessa para industrialização à ordem. A alegação do contribuinte que as notas fiscais emitidas no dia das operações contém essas informações não são suficientes para demonstrar a teste da defesa, fez que nada disso foi informado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, conforme estabelece a legislação de regência. Também não socorre a alegorrente ocorrer que houve falha no sistema informatizado que impediu que as informações chegassem à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Em primeiro lugar, não há nos autos prova inequívica que o sistema da Secretaria da Fazenda teve qualquer problema neste dia. Em segundo lugar, se a falha foi do sistema do contribuinte, esta não é uma falha excusável, vez que o contribuinte tem responsabilidade pela integridade das operações que transmite. Não há na legislação de regência obrigatoriedade da fiscalização proceder ao levantamento comparando as entradas e as saídas. Neste caso, também não há que obrigatoriedade de se realizar levantamento fiscal para autuação. A legislação do Estado de São Paulo, ao contrário de outros estados da federação, não permite que o fiscal recomponha a escrita fiscal da recorrente antes de autuá-la. Portanto, o fiscal não poderia ter feito os ajustes da escrita fiscal apontados pela recorrente. Também não se pode ocorrer a negação de que o fisco não demonstrou que estamos diante de materiais próprios empregados no processo de industrialização, como bem colocar o fiscal atuante em sua manifestação, as folhas 2071 e 2072, em verbes. 324. Em resumo, nos documentos relacionados no demonstrativo anexo, B, folha 7685, cuja transcrição pode ser consultada as folhas 86 a 570, não há discriminação de serviços, mas apenas de mercadorias próprias empregadas no processo de industrialização. CFOP 5124 e 6124, que retornaram aos respectivos autores da encomenda juntamente com os insumos por eles fornecidos. CFOP 5902 e 6902. Estes, sim, obrigados pela suspensão do imposto. Grifo nosso. Ademais, a própria recorrente confessa tratar-se de materiais prazo para industrialização na indicação do CFOP que é de saída, como nas notas fiscais das folhas 86. CFOP 5124. A legislação estabelece que as devaluções e empregadorias devem ser realizadas no CFOP 5902 e 6902. Conforme bem indica o parecer da representação fiscal, também não há, em várias das refeições das notas fiscais, o destaque do valor do serviço prestado. Para a situação em questão, a incidência do ICMS sobre as mercadorias de propriedade da recorrente e diferimento do valor relativo aos serviços, não tendo a recorrente agido de acordo com a legislação de regentes. As folhas 2269 e seguintes a recorrente traz aos autos uma série de documentos na tentativa de demonstrar que as mercadorias enviadas eram de propriedade dos encomendantes. Ocorre que não se consegue estabelecer correlação e valores das mercadorias adquiridas pelas atuadas com as remetidas aos encomendantes. A própria atuada em seu recurso diz que utiliza os mesmos insumos para a produção própria. Assim sendo a recorrente não atendeu as condições dos artigos 402 e 404 do ICMS para que ache o diferimento do imposto. Em relação às multas, aqui não se pode reduzir ou relevar qualquer multa, às vezes que as infrações dos itens 1, 2 e 3 implicam falta de pagamento de imposto, faltando o pressuposto objetivo de aplicação do artigo 527-A do ICMS 2000. Também não se pode recapitular as multas, tampouco aplicar multas sobre o valor das operações que penalizam falta de cumprimento de obrigações acessórias, pois aqui é devido o tributo. Além disso, as multas são as que melhor se adequam à infração cometida. As multas não são excessivas, tampouco abusivas, sendo adequadas para coibir as infrações que culminam. Mesmo que assim não fosse, não pode o julgador, na esfera administrativa, negar vigência à multa prescrita em lei com base em princípios constitucionais, especialmente após a vigência da Lei nº 13457-2009. Também inaplicável o artigo 112-4 do CTM, desde aqui não há dúvida sobre a penalidade a ser aplicada. A súmula 13, e se é tribunal obrigatória para todos os julgadores, dispõe que se pode atualizar o valor da multa. Invergues. Cito a súmula 13. Juros. Cito a súmula 13. Em relação às multas dos itens 1 e 3, a recorrente foi enquadrada na infração da linha L do inciso 1 do artigo 85 da Lei nº 6374-89, cuja multa punitiva prevista era de 154%. Ocorre que a Lei nº 16.497-2007 reduziu esse percentual para 100%, razão pela qual aplico a redução da multa de ofício em concordância com o íncrito relator. Em relação à atualização das taxas de juros, está vigente a súmula 10 desse tribunal em verbo. Cito a súmula 10. Aqui, contrariamente ao que ocorre com a multa, não se pode aplicar cara à redução prevista na Lei nº 16.497-2017, que reduz a taxa de juros. Essa redução não pode atingir o período anterior à entrada em vigor desta. O Decreto 62.761-2017, que é regulamento de tal lei, estabelece que o inciso 7 do inciso 1, que trata da alteração da taxa de juros, apenas produz efeitos a partir do dia 1 de 90 de 2017, de forma que não é possível a sua aplicação a períodos anteriores a essa data. Em relação aos itens 4 e 8, mantenha a atuação, pois houve atitude incompatível com a vontade de recorrer praticada pelo contribuinte, entre parênteses, pagamento. Assim, conheço e dou parcial aprovimento ao recurso ordinário para reduzir as multas dos itens 1 e 3. É isso. Obrigado, doutor Flávio. Deu sim, deu perfeitamente. Agradeço a doutora do voto e passo para lá para os demais integrantes e a doutora representação fiscal. Então, Flávio, só para resumir, então você está acompanhando o doutor Walter, está divergindo quanto aos itens 1 a 3 e acompanhando... E 2 também, na redução da multa de 150 para 100%. Está acompanhando o doutor Walter nisso aí? Ou não? Isso. Só nesse item. Está divergindo quanto ao mérito dos itens 1 a 3, 1, 2 e 3. E o item 2 também, porque no item 2 ele deu provimento. Isso. Ele deu provimento porque ele acha que o fisco, pelo que eu entendi, ele acha que o fisco não demonstrou que eram materiais. Então, eu... Bom, eu... Com relação aos itens 1 e 3, a autuada, me parece que ela conseguiu comprovar que não ocorreram as operações, tá? Então, dessa forma, não há que se cobrar imposto já que não ocorreram as operações. A portaria Cate 1 e 2, ela prevê o câncer e a mãe das notas quando comprova-se que não ocorreu as operações com declaração do destinatário. É o que consta nos autos. Então, nesse ponto, estou acompanhando o doutor Walter. Agora, com relação... Só um adeiro, Flávio. Se você acompanhar o doutor Flávio, o doutor Walter, em seis notas em que há declaração nos autos dos destinatários que não tomaram crédito e não escrituraram, ele afastou a autuação. Não foi pelo item inteiro. Isso, isso, isso. É só... É parcial, provavelmente, o item inteiro. Só para esclarecer. Exatamente. São só para as notas em que há declaração de que não ocorreram as operações aí. Agora, quanto ao item 2, eu, olhando o processo, como bem falou o doutor Flávio, nas DAMFs da folha 86570, tem descritos lá produtos, tem código de produto, tem NCM, tem unidade, tem quantidade, tem tudo. É dizer que é um produto. A autora dela diz que não é produto que é o serviço. Só que, como o Fisco já comprovou que tem um produto descrito na nota, caberia a autuada comprovar que isso, que esse produto não é um produto, foi um erro, caberia a autuada trazer talvez um levantamento de estoques dela dizendo assim, ó, isso nunca existiu esses produtos aqui, não é o Fisco, porque o Fisco já tem uma prova anterior. Acho que pela dinâmica do ano da prova, caberia a autuada trazer essa prova de que isso não é produto, que o Fisco está equivocado, porque pelo que consta nas notas, isso é produto. então, quanto ao item 2, eu estou acompanhando o doutor Flávio exatamente no termo de voto dele. Eu vou pedir uma preferência para colocar esse entendimento. Perfeito, doutor Flávio, pode solicitar no sistema a preferência que será concedida. Doutor Walter, eu fiquei com dúvida realmente nesse, na questão do item 2, analisando o voto do senhor, eu percebi que o senhor, como exposto pelo doutor Flávio, o senhor entendeu que o Fisco não comprovou que aquilo era uma circulação de mercadorias e a industrialização por encomenda era a prestação de serviços. E o entendimento do doutor Flávio Mitsubishi é que a nota fiscal diz que é circulação de mercadorias. Então, quem tem, eventualmente, que provar que não é é o contribuinte, porque o Fisco partiu das informações prestadas pelo próprio contribuinte. é isso, é essa a divergência colocada aqui nos autos? Olha, presidente, assim, como é que funciona isso na prática? Quando você tem a aplicação de insumos, você tem que destacar insumo por insumo que foi aplicado, porque vira estoque para o contribuinte. O que o contribuinte repete, pelo que eu me recordo, ali eu peço desculpas porque faz um tempinho e tem que reanalisar em tudo. o que ele faz não é aplicar insumos, o que ele faz é copiar aquilo o que ele recebeu ele devolve, como um produto beneficiado, aplicação de mão de obra e tudo mais. Aí que vira a confusão. Então, para mim, a gente é adepto ao artigo 142 lá do CTN, ué, quando eu vou fazer o lançamento, eu tenho que analisar o fato, materialidade e tudo mais? eu teria que mostrar quais foram os insumos que foram aplicados. A inversão do ônus da prova para o contribuinte é quase que a prova diabólica. Ele fala que é mão de obra. O fisco fala, não, ali está destacado que é a mercadoria. Foi uma mercadoria mesmo que foi recebida. Ele está devolvendo, ele faz uma celeuma, mas, na verdade, o fisco não comprova quais são os insumos. que tipo de insumo que ele aplicou? Ele aplicou uma graxa, ele aplicou um tiner, ele aplicou alguma coisa que ele está cobrando de insumo? Isso não foi feito. Para mim, o alto é insubsistente, com todo respeito à fiscalização, ele foi mal elaborado. Se ele tivesse falado assim, ó, vou arbitrar, é muito melhor ele ter arbitrado, porque aí ele chega numa conclusão que o contribuinte não consegue fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Aí, tudo bem, arbitrou, a gente vai para o arbitramento, não tem o que fazer. Agora, quando eu afirmo que houve aplicação de insumos, é muito complicado. Só explicando melhor, ele recebe mercadorias em transferência para a industrialização, aí ele pode aplicar insumos, ele tem que destacar, porque vira estoque para ele e fala, olha, eu estou aplicando esses insumos e estou cobrando aqui o ICMS. Estou exigindo o ICMS, está sendo exigido o ICMS. Ou ele aplica a mão de obra, porque é diferido. Então, a alegação dele é uma alegação, só que o físico também não consegue demonstrar quais insumos. Talvez, lá na época, se eu tivesse convertido em diligência, pensando melhor, seria o melhor dos mundos. Não, vamos tentar verificar realmente. Agora, são fatos pretéritos, são fatos, é coisa pretérita. Então, já aconteceu. Eu não tenho como reviver mais isso daí. mas o estoque está lá. Mas quem deveria ter feito isso, a meu ver, o físico e não o contribuinte. Mas por uma questão de lógica, do lançamento, foi por isso que eu acabei voltando nesse sentido. O que temos assim, só para concluir mesmo, concluindo mesmo assim, nós temos uma remessa para a atualização, ele devolve com o mesmo código, devolve a mesma nomenclatura e o físico fala que aquilo é insumo. Qual o insumo? Eu não consigo destacar ali os insumos que foram aplicados. então ele deveria ter relacionado. Foi esse e esse insumo, por isso que eu estou autuando. Foi por isso. A descrição do ponto da industrialização é idêntica à da IBA. É. É o mesmo produto. E aí o físico pegou e considerou que tudo era insumo da volta. E aí pegou toda essa volta, é isso, né? É, porque ele colocou o nome do produto que recebeu. E aí ficou o negócio. O que é isso, né? Se o contribuinte tivesse escriturado concretamente, feito as notas fiscais corretamente, esse alto talvez não tivesse sido feito. Não, Flávio, não é isso? Não é isso? Sim. Não, Flávio, o problema é a operação... O que é a industrialização? Eu entendi, Flávio. Se ele tivesse destacado mão de obra, seria muito melhor para todo mundo. Mão de satinho? Talvez não tivesse sido feito. Sim. Gostaria de fazer um esclarecimento aqui porque o doutor Paulo levantou uma dúvida, né? Perguntou para o doutor Walter a respeito das notas de remessa e de retorno, né? E, exatamente, o alto foi lavrado como o doutor Flávio estava colocando. O alto foi lavrado porque justamente o contribuinte, não é que é uma prova diabólica, mas o contribuinte não conseguiu comprovar e não conseguiu, inicialmente. Com relacionar as notas de remessa e de retorno, ele afirmou que houve erro no sistema da fazenda e que o doutor Flávio colocou muito bem que, assim, ele não comprovou que ocorreu erro do sistema da fazenda. Se houve erro do sistema dele da transmissão das notas fiscais, é um problema que não é excusável, exatamente isso. Então, na própria parecida da representação fiscal, nós ressaltamos que o quê? As notas fiscais acostadas pela IFR demonstram claramente que, na imensa maioria, não há indicação das notas fiscais referente à remessa de mercadoria, o que impossibilita a verificação da regularidade das operações. E aí, o doutor Walter ainda coloca que as mercadorias seriam as mesmas de remessa e de retorno, ou seja, uma, não dá para fazer a correlação das notas fiscais. A informação que as mercadorias em questão consistem em materiais próprios foi prestada pela própria contribuinte na indicação do CFOP das saídas, ou seja, ele indicou o CFOP 5124 que indica que os serviços prestados, pacificam-se nesse código a saída de mercadorias industrializadas para terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo industrial. Ou seja, o próprio IFR ressaltou que a devolução das mercadorias recebidas para industrialização deveria ser feita por meio do CFOP 5902-6902. Então, não é que o fisco não comprovou, o contribuinte ele informou, ele prestou informações nas notas fiscais de retorno, não existe a correlação perfeita das notas fiscais de remessa com as notas fiscais de retorno, nas notas fiscais de retorno ele informou o CFOP de devolução de industrialização efetuada para outra empresa com mercadoria empregada do industrializador e não simplesmente de devolução das mercadorias e agora vem o contribuinte alegar que houve erro da fazenda jogando a responsabilidade da infração que ele para o fisco e não é assim, o ônus da prova está com o contribuinte nesse momento. concordo com o doutor Flávio nas colocações dele inclusive também voltando ao item 1 a 3 com relação também às notas fiscais em que o doutor Walter aceitou as declarações de devolução também o voto do doutor Flávio na CIMBEM está perfeito nessa colocação não se pode aceitar que o contribuinte não proceda da forma da legislação cancelando formalmente o sistema porque ele tem 5 anos os contribuintes dos destinatários independente das declarações fornecidas eles ainda tem 5 anos para escriturar essas notas fiscais então o procedimento formal deve ser feito de acordo com a portaria CATE referente ao cancelamento dessas notas fiscais. Presidente só vou fazer um esparancimento rápido respeito a posição da doutora Cristiane do doutor Flávio o doutor Flávio Mitsui também acho que vai pelo mesmo caminho com relação a item 2 o meu problema é só a questão de lançamento eu acho que o físico tem que fazer um lançamento perfeito para que a gente possa validá-lo mas eu respeito a posição de todos existe uma posição fiscal quando o contribuinte erra ele tem que ser punido por isso eu entendo que quando ele erra ele tem que tentar explicar uma situação mas quando eu digo que aquilo são insumos aplicados no lançamento tributário ele deve ser levado à risca como um trabalho fiscal e não simplesmente pelo erro do contribuinte mas é uma questão de postura eu peço desculpas entendo todos e vou manter minha posição obrigado obrigado a todos pelo posicionamento eu vou dar uma enquanto o doutor Flávio Mitsui faz o voto de preferência eu vou continuar analisando aqui para decidir pelo que eu entendi o contribuinte confessa que houve um erro de declaração e aí o doutor Walter entende que a acusação do fisco não está comprovada enquanto o doutor Flávio Mitsui falava mas quem tinha que comprovar o contribuinte porque o erro partiu dele mais ou menos essa acelheu uma colocada aqui nesse caso então vamos dar o voto do doutor Flávio enquanto isso eu vou analisando aqui os outros votos presidente o voto está registrado se o senhor quiser eu posso passar a leitura da preferência por favor doutor Flávio bom pedir preferência para poder externar meu posicionamento contra os itens 1 a 3 do AIM o cancelamento das notas fiscais realizado de forma regulamentária deseja a comprovação da inocorrência da operação há provas da inexistência da operação assim não é imposto a ser cobrado para as operações que não ocorreram acompanho o doutor Walter pelo parcial aprovamento dos itens 1 a 3 na verdade eu estou muito muito além do do cancelamento dar uma nota a operação não ocorreu por isso eu estou provendo parcialmente os itens 1 a 3 quanto ao item 2 analisando as notas fiscais cujas dampens estão juntadas as folhas 8.6 a 5.70 esse eu coloquei esse aqui acho que depois eu vou retirar trazem produtos trazem produtos que estão detalhados seu código o NCM unidades quantidades e valores assim entendo que há provas que se tratam de mercadorias e não serviços as provas vão além do CFP empregado pela dinâmica do ano da prova caberia autorada comprovar que não são mercadorias e sem serviço e quer erro a inserir os dados retromencionados nos campos destinados aos produtos da nota fiscal caso se entenda se tratasse de devolução de mercadorias remetidas para a industrialização caberia autorada também comprovar a relação das notas fiscais de remesse e retorno fazendo o protejo das mercadorias recebidas e devolvidas o que não foi feito então eu acompanho o doutor Flávio contra o item 2 e no mais com o relator é isso obrigado pela leitura do voto doutor Flávio Mitswish doutor Walter eu vou pedir ver o senhor eu vou acompanhar doutor Flávio Mitswish entendo que nesse caso também como partiu da declaração do contribuinte e em sua defesa ele alega algo diverso do que a nota fiscal por ele mesmo emitida significaria então acho que nesse caso ele que deveria ter comprovado essas alegações então nesse sentido eu vou acompanhar o doutor Flávio Mitswish com relação ao item 2 e o item 3 também estou cancelando assim como o relator então eu acho que todas as posições já estão bem estrenadas eu vou encerrar debates e verificar qual é o para votação vamos confirmar a presença eu inicio votação só eu voto na época todos tinham lançado bom então como adiantado eu acompanhei doutor Flávio Mitswish que foi o voto vencedor por maioria no sentido de conhecer o recurso ordinário e dar parcial o provimento então dessa forma eu encerro votação do caso micro partes peças injetadas e limitadas encerro o julgamento desse caso só confirmando o seu voto ele conheceu integralmente o recurso ordinário porque eu vi que o voto do doutor ele estava conhecendo parcialmente eu coloquei conheceu integrante eu nem havia me atentado para esse parcialmente doutor Walter doutor Walter você lembra qual o motivo do conhecimento parcial? vou dar uma verificada mas normalmente são aquelas alegações quando tem súmula com o físico em ponto institucional como eu tenho votado perfeito acho que então não tem muita diferença doutor Flávio a gente já tem essa diferença de votação aqui alguns conhecem alguns não conhecem alguns conhecem e não não dão procedência outros não conhecem mas acho que na prática não tem muita diferença o senhor mantém então o seu voto de conhecer integralmente o recurso ordinário e dar parcial provavelmente posso registrar esse resultado? acho que pode registrar mas como eu estou acompanhando do doutor Walter seria melhor então eu eu fazer uma observação na preferência já que eu estou conhecendo integralmente o doutor Flávio ele terá todas essas questões no voto dele vou então reabrir debates para possibilitar a edição de voto se consegue pedir para editar aí que eu não consigo liberar aqui deixa eu tentar aqui se eu posso pedir para liberar o doutor Flávio o doutor Flávio não consigo não eu consigo só desistir da preferência acho que eu desisto é desiste faz outra exato e aí também a emenda tem que seguir nessa linha confirmado meu pedido de preferência do doutor Flávio e aí o doutor Flávio e aí e aí E aí E aí Bom, eu vou ler aqui o finalzinho, aí qualquer coisa os senhores me auxiliam aqui. Então é assim que conheço a pela originária e dou-lhe parcial provimento. Acompanho o doutor Walter nas demais matérias e o doutor Flávio quanto as matérias não conhecidas pelo doutor Walter. É mais ou menos isso, não é? É, então você conhece tudo. E na parte conhecida você acompanha o doutor Flávio no item 2 e nas matérias não conhecidas pelo doutor Walter e acompanha o doutor Walter com relação aos itens 1 e 3. É isso, né? É isso. Nessas questões, doutor Flávio, assim, bem de multa e juros, o senhor aplicou a súmula. Ele desconheceu e... Então, eu aplico a súmula, mas eu conheço e nego o provimento. É diferente do doutor Walter, que ele não conhece, ele já explicou para a gente por uma questão técnico-jurídica. Perfeito. Ok, doutor Flávio, então pode relançar o voto de preferência, por favor, nesse sentido. Pronto. Perfeito, então eu encerro o debate e verifico o quórum de votação. Inicio a votação, só eu votar e vou acompanhar o voto do doutor Flávio Mitsui. Encerro a votação. Agora eu vou escolher o voto do doutor Flávio, que é não a questão precedente ao conhecimento, conhecido integralmente e no mérito parcialmente provido. Então, dessa forma, eu encerro o julgamento do caso micropartes, peças injetadas e limitadas. Próximo processo da pauta é do autuado Frio Vale, operadora logística limitada, a relatoria do doutor Flávio Mitsui, que é um pedido de identificação de julgado. Doutor Flávio, passa a palavra para a leitura e relatório e voto. Bom, presidente, o senhor pode abrir para mim e colocar aqui? E aí já acerta a numeração dos parágrafos. Está liberado, doutor Flávio. E aí já acerta a numeração dos parágrafos. E aí já acerta a numeração dos parágrafos. E aí já acerta a numeração dos parágrafos. ... Perdão, posso fazer a leitura? ... 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 entre ... ... ... ... ... ... ... ... ... empresas de armazém geral que possuem a matrícula para operar como armazém geral. Então, não basta ele ter o registro na JUSCESP como atividade, como objeto social, como armazém geral. Ele pode se registrar na JUSCESP como armazém geral, ele está registrado como armazém geral, mas ele não possui a matrícula para operar como armazém geral. Então, isso é fato, isso está demonstrado nos autos desde o momento da laboratura. Na laboratura, o fiscal já reconhece isso, que ele tem esse registro, mas que ele não tem a matrícula e, portanto, ele não pode operar como armazém geral. Então, as operações do auto de infraestrutura não podem estar abarcadas pela não incidência do imposto. Inclusive, o voto do doutor Flávio Mitsui cita uma decisão da Câmara Superior, um voto de preferência do doutor Paulo Gonçalves, que não se amolda a situação dos autos, aquela situação, sim, eu entendo, eu verifiquei já que a Câmara Superior tem esse entendimento de que se o contribuinte possui no CADESP, que é o cadastro de contribuinte do Estado de São Paulo, se o Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda, no CADESP, cadastrou o contribuinte com o KNAD e armazém geral, e ele não possui na JUSESP, é aceitado que o contribuinte, então, essa é a posição da superior, a posição da superior aceita que se ele tiver no CADESP como armazém geral, que ele, que, e as operações, então, são aceitas como não incidência, essa é a, o posicionamento da superior. Só que aqui nos autos é bem diferente, no CADESP o contribuinte não tem o KNAD e armazém geral no CADESP, isso também está comprovado nos autos, ele possui registro do objeto social dele na JUSESP como armazém geral somente, e ele não possui a matrícula de armazém geral. Inclusive, efetuei uma pesquisa bastante rápida, e existe posicionamento da própria Câmara Superior, nesse sentido, no sentido exato dos autos, que nós estamos discutindo aqui no momento, até de relatoria do doutor João Carlos Silag, num julgamento de recurso especial da Fazenda, em que foi provido, foi restabelecida a acusação, nesse sentido, de que a matrícula não se confunde com o registro, o simples registro, ele não faz com que o contribuinte esteja apto a operar como armazém geral, e é necessário que ele tenha essa matrícula, que são diversos procedimentos que ele tem que fazer, com publicação, como eu já disse, no Diário Oficial, e o contribuinte aqui nos autos não tem. Então, isso foi restabelecido pela Câmara Superior, então tem outros julgados nesse sentido também, inclusive com situação idêntica dos autos, de que ele tinha o registro do objeto social na JUSESP, e não tinha a matrícula, em que foi mantida a acusação, e negada essa não incidência do imposto nas operações. Então, é isso que eu gostaria de colocar aqui para os senhores. Obrigado, doutora Cristiane, pelas colocações. O doutor Flávio Nascimim, aparentemente, pediu a palavra. O que constitui, na minha opinião, é o registro na junta como armazém geral. Então, eu tendo a acompanhar o Flávio Mitsui. Eu gostaria, então, de pedir a vista dos autos, doutor Paulo, se o senhor me permite. Perfeito. O doutor Flávio Mitsui. Com certeza das colocações. Sem problema, doutor Cristiane, pode pedir que será concedido. O doutor Flávio Mitsui pediu a palavra. Sim, bom, primeiro, agradeço a doutora Cristiane, eu acho que realmente a questão, ela é para a gente pensar e debater. Como o voto do doutor Paulo Gonçalves, imagino, eu não encontrei um voto posterior ao dele, nesse sentido, do que a doutora Cristiane falou. Talvez até não tenha conseguido, não tenha feito uma pesquisa tão boa quanto a doutora Cristiane. Mas o que eu encontrei é assim, como o Cadesp, na verdade, ele é menos relevante do que a Juscesp, quem concede registro no armazém geral é a Juscesp, não é a Cate, seria a Juscesp. Então, por isso que eu acho que, estando na Juscesp, esse registro, com muito mais razão, os argumentos do doutor Paulo Gonçalves a gente pode adotar aqui. Inclusive, antes dessa decisão da Superior, eu votava até diferente, mas depois dessa que eu comecei a ter esse posicionamento. Agradeço agora da vista, dependendo de como for feita, talvez até a gente pode rever o posicionamento. Agradeço a vista. Tá bom. Obrigado, doutor Flávio. É, do fato, no retorno de julgamento, nós podemos rediscutir o assunto. Eu, inicialmente, tenderia a acompanhar o doutor Flávio no voto, eu entendo que, além do registro da Juscesp, o que mais importa é a natureza em si das operações, e, para mim, ficou claro que é uma operação de armazém geral. De qualquer forma, a vista concedida, doutora Cristiane, e no retorno de julgamento, a gente volta a discutir essas questões. Então, não encerro de nada. Eu encerro o julgamento desse caso, com saída em vistas para a doutora representação fiscal. Então, encerro o julgamento do caso Frio Vale, operadora logística limitada. Desta forma, então, nós encerramos o julgamento de todos os processos da pauta. Eu vou encerrar formalmente a sessão, para que seja gerada a ata e a gente possa fazer a conferência. Encerro a sessão de julgamento. Visualizando a ata. Todos presentes. Mais a doutora Cristiane, da representação fiscal. Programas 4 Processos. O primeiro processo é o propaganda em plástico super display limitada. Recurso de oficiação da Cefaz, de minha relatoria. Eu conheci integralmente o recurso e não dei provimento. O processo saiu em vistas com a doutora representação fiscal. Outro caso é o micropartes. Processo de peças injetadas e limitada. Recurso ordinário de relatoria do doutor Walter. Voto de insta do doutor Flávio Macibem. E voto de preferência do doutor Flávio Mutsuich, que foi o voto vencedor por maioria, no sentido de conhecer o recurso e dar parcial ao provimento. Outro caso é o poli-import, comércio de exportação limitada. É um pedido de edificação de julgado. Não conhecido de relatoria do doutor Flávio Mutsuich. E o último é o Freo Vale, operadora logística, pedido de edificação de julgado do doutor Flávio Mutsuich, que saiu em vista para a doutora representação fiscal. Então, dessa forma, agradeço a presença de todos. Encerro formalmente a sessão de julgamento da quarta câmara julgadora, dia 5 de novembro de 2020. Peço para o Jailson, por favor, encerrar a gravação e a transmissão. E aí E aí E aí E aí